Agora vamos aqui nas configurações do drone, configurações gerais, tá bom? Então nós temos aqui uma barra que todas, nós temos categorias que a gente pode alterar aqui do drone, tá certo? Vamos começar aqui através da categoria Drone em si, tá certo? Então nós temos aqui limite da velocidade de voo, 16 metros por segundo, você tem essa barrinha aqui que você seleciona ela, depois você tem que, ó pessoal, uma coisa que o pessoal tá esquecendo, tem que clicar nesse íconezinho aqui, ó, pra ativar, tá bom? Se você não clicar, por exemplo, ó, se você não clicar, ele não salva lá no drone, não tá salvo, tá certo pessoal? O pessoal reclama que, ah, mas não salvou, não, não é que não salvou, é que você tem que clicar nesse, nesse tiquezinho aqui, tá bom? Então aqui tá em 16 metros por segundo, limite da distância de voo, então eu, se você clicar aqui, ele vai ficar limitado até mil metros, e aí você consegue selecionar através dessa barrinha quantos metros você quer que fique limitado, tá bom? Eu vou deixar em off no meu, tá bom? Aí ele dá essa informação aqui, caso você queira ler, dá um pause aqui no vídeo, você consegue ler aqui as informações que estão na tela. Perfeito? Beleza. Limite da altura de voo, nesse caso aqui tá em 500 metros, já expliquei o porquê que eu deixo 500 metros, tá bom? Em outros vídeos, mas você pode também, através desse scroll aqui, selecionou aqui, você consegue alterar, toda hora que eu tô batendo no celular, alterar qual é a distância que você quer máxima, tá bom? A distância máxima de altura, tá bom? High é altura. Altura do return to home, também, eu sempre deixo em 80 metros, que é uma das altitudes mais seguras, alturas mais seguras, eu deixo aqui em 80, dou um enter aqui, você pode escolher até no máximo 120 metros, que é o que tá regulado, os órgãos de controle, etc, tá bom? Beleza? Bom. Beginner Mode, então nós temos limite de velocidade, distância e altura, você clicou aqui, ele vai limitar uma série de coisas, vai limitar a altura, a velocidade e a distância, eu vou deixar em OFF. Sport Mode, o Filme X8, ele não tem aquele botão dedicado de modo Sport, como tem no Spark, tem em tantos outros drones, não, não tem. Então, você tem que virar aqui, nessa configuração aqui, e clicar aqui no Sport Mode, tá bom? Você tem essa informação aqui, e aí, dá um OK, ele vai estar ativo, vai voar bem mais rápido, tá bom? Próximo aqui, pessoal, é o Amount of Magnetic Interference, é a quantidade de interferência magnética que está ocorrendo naquele momento, o ideal é que esteja, quanto mais verdinho, melhor está, tá bom? Aqui só tem um verdinho só, tá? Só esse primeiro. Compass Calibration, aqui é para você fazer a calibração do Compass, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando como faz esse Compass, mas eu já mostrei aqui na coluna também, caso vocês queiram, deixem nos comentários, tá bom? Fail Safe, o Fail Safe é o quê? Quando você perde ou sinal de rádio ou sinal de vídeo, ele vai ativar essas opções aqui, que são Return to Home, ou seja, perdi o sinal, o vídeo, ele vai voltar para casa. Perdi o sinal do vídeo, ele vai pousar no local, se você for acionar aqui, ele vai pousar no local que ele está, naquele momento. Ele vai pousar naquele local, tá? Se está sobrevoando água, ou então, árvores, por exemplo, ele vai pousar em cima das árvores, ou da água. Rover, se clicar aqui, daqui a pouquinho vai ativar o modo de economia de bateria, né? A vida de bateria, né? Que está 30%. Rover, já estou avisando já para ninguém se assustar. Rover, ele vai ficar o quê? Perder o sinal do vídeo, ele vai parar e ficar sobrevoando aquele local. Então, você tem que ir, você, pessoalmente lá, ou se aproximar do drone e resgatar o sinal do rádio. Isso é interessante para quê, pessoal? Para quem, por exemplo, está voando dentro de algum hangar, ou dentro de algum lugar fechado, tá bom? Home Point. Aí, aqui, funciona da mesma forma que eu mostrei lá atrás. Ou na posição que o drone está naquele momento, vai ser o Home Point, ou então, aonde o controle remoto está, né? Ou seja, você está. Precise Landing. Nesse Precise Landing aqui, está apagado aqui porque está sem GPS. Mas é o modo de pouso e de precisão. Então, você tem que ter... Sabe aqueles Land Pad? Se você tiver aquele Land Pad, aquele negocinho com Hzinho, aquilo ajuda bastante o drone a pousar, tá bom? A pousar com precisão, tá? Se você não tiver com isso aqui, às vezes o pessoal fala assim, ah, o Filme X-8, ele pousa com 2 metros de distância do ponto exato que ele decolou. Claro, você não ativou isso aqui, tá bom? E você não tem um local preparado para fazer aquele pouso de precisão, tá bom? Aircraft Indicator. Pessoal, o Aircraft Indicator é o seguinte, é uma nova versão, uma nova função da atualização mais recente do Filmer, do Filme X-8. Que é o que, pessoal? Ele está aqui, está ligado, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer isso aqui. Ele vai fazer o que? Ele vai desligar as luzes do drone, ó, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, apagou tudo lá. Eu não consigo mais ver nada lá. Por quê? O drone simplesmente apagou as luzes de indicação, tá bom? Essas luzes de indicação, elas são interessantes para quê? Porque alguém pode estar perguntando, mas poxa, mas por que apagar as luzes de indicação, né? As luzes verdinha, amarela e vermelha que tem no drone? Porque é o seguinte, pessoal. Às vezes, tem pessoas que fazem filmagem de animais, por exemplo, na floresta à noite e tal. Com aquela luz acaba chamando a atenção, por exemplo, né? E aí você apaga, você fica mais, você fica, o drone não chama tanta atenção, tá bom? Mas atenção, pessoal. Cuidado a usar isso aqui, tá certo? Usar essa função para você ficar bisbiotando a vida alheia, né? A janela alheia não pode, tá certo, pessoal? Você pode incorrer em crime, inclusive, tá? Atenção a usar essa função aqui do... Do aircraft indicator, tá? Olha lá. Cliquei aqui, aí já apareceu as luzeszinhas lá, como vocês podem ver lá na tela aqui, tá bom? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Continuar mais um pouquinho. Aí nós temos aqui também... Update Dynamic Home Point of Smart Track. É aquela função do Smart Track. Quando chegar nessa função aqui, quando chegar no Smart Track aqui, eu explico mais um pouquinho o que é isso aqui, tá bom? É que é o seguinte. Conforme você está usando no Smart Track, você está voando, o drone está seguindo. Ele vai atualizando, né? Vai deixando atualizado o Home Point, no caso ele perder o sinal, tá certo? Basicamente, pessoal, é isso aqui. Tá certo? Vou deixar aqui pra vocês lerem também. Basta dar um pause aí no vídeo e ler, tá bom? Enable Backward Flying in Smart Track. Se você não ativar isso aqui, caso você comece a deslocar pra trás, o drone fica parado. Se você selecionar igual tá aqui, você for pra trás, o drone vai começar a voar pra trás também, tá certo? Gain and Expo Tuning, tá? Isso aqui é muito interessante, que é uma função aí de você poder, por exemplo... Olha lá, começou aqui a bateria fraca, né? Low Battery 29%, eu selecionei assim. Você pode mudar, por exemplo, pessoal, as alterações aqui de ganho, mas tem que tomar muito cuidado com essas alterações, tá bom, pessoal? Porque, afinal de contas, isso aqui vai mudar o comportamento do seu drone, tá certo? E aí você pode, vou te voltar aqui e deixar em default, tá bom? 50, 50, 50%, tá certo? Você pode mudar os ganhos, é porque a gente já fala assim, drone recebe, ah, mudar os ganhos do drone, né? Então, é mais ou menos isso aqui, tá bom? E aqui também, as sensibilidades, tá certo? Você pode mudar todas as sensibilidades aqui, eu deixei nessas quantidades aqui e ele tá um pouquinho alisco ainda. Então, vou mudar um pouquinho, vou deixar ele mais suavezinho, beleza? Eu gosto assim, aí você coloca o seu gosto, tá? E Reset Drone Parameters. Então, clicou aqui, ele vai voltar tudo para as funções de fábrica. Mas aqui, nós temos aqui, então, a calibração do rádio controle, então, clicou aqui, você vai calibrar o rádio controle, beleza? Você tem que, no caso, fazer a calibração, você tem que desligar o drone, como tá mandando aqui. Também, se vocês quiserem, vocês deixam no comentário aqui, que eu mostro como é que faz. Mas o modo stick, o número 2 é aquele que o acelerador tá nesse stick, tá bom? O modo 1, o acelerador passa daqui pra cá. Você que gosta de voar, você é com o acelerador na mão direita, tá bom? E o modo 3, eu nunca fiz isso aqui, tô até com medo de apertar. Não vou apertar, pronto. Vamos apertar, vai. Olha lá, agora no modo 3, ele vai mudar aqui algumas coisas aqui, que eu não sei o que muda, mas eu vou pesquisar direitinho, que eu achei interessante. Eu acho que eu vou fazer um esqueminha aqui, pra ver depois o que muda no modo 3, tá certo? Deixa eu voltar pra cá, modo 2. Mudou, ele vai falar lá no rádio controle também, o que que faz. Esses aqui, pessoal, você pode alterar, ó, isso aqui, todas essas funções aqui que vocês estão vendo, é esse botãozinho aqui, ó, de 5 direções, tá? Então você pode configurar quais são, o que que você quer que ele faça, se eu colocar pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, tá bom? É basicamente, e centro, tá? Se você clicar no meio dele, assim, pra baixo, ele também tem alterações aqui, tá vendo? Então, ó, então você tem lá, pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita e central, né? Se você clicar, pressionar embaixo, o que que você quer que ele mude? Por exemplo, no meu aqui, pra cima, ele muda o quê? O mapa, ele altera o mapa. Você tem o self-check, você tem mídia, vai abrir o arquivo de mídia, vai abrir... Esse background aqui, pessoal, é o seguinte, se você colocar nesse função aqui, e apertar lá o botãozinho pra cima, ele vai fazer isso aqui com o Gimbal, vai colocar pra baixo o Gimbal a 90 graus imediatamente, tá bom? Bateria e vídeo, tá? Então são essas opções que você tem, beleza? Ficou aqui também, receta tudo. Gimbal, chegou aqui em Gimbal, Gimbal Calibration, nós temos a calibração do Gimbal. Também, se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês como faz, deixa nos comentários. E também se inscreva, tá? Beleza? Se inscreva pra poder... Poder assistir isso aqui. Velocidade do Gimbal, eu gosto de deixar 30%, você vai selecionar a quantidade. Deixou o Gimbal muito rápido, ele vai ficar bem assim, chatinho de voar, tá bom, pessoal? Então eu gosto de deixar... Desculpa, eu gosto de deixar aí 30%, tá certo? Advanced Settings, toma cuidado com mexer isso aqui, tá bom? Então, você alterar os ganhos do Gimbal, alterar os ganhos do Gimbal aqui, pode prejudicar as suas configurações aí do seu Gimbal. Mas, caso você queira, você tem essa opção aqui de dar mais ou menos ganhos. Ou seja, o que eu consigo aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó, eu tô alterando o eixo, o eixo do Y do Gimbal, tá certo, ó? Tá vendo ali, ó, vocês estão conseguindo perceber ali que eu tô mudando aqui, ó, o eixo do Gimbal assim, em microns de graus, tá bom? Então, eu vou dar um Sign Out, tá? E dar OK, tá? Beleza? Próximo. E aqui, nós temos também o Reset Gimbal Parameters. Bateria. Então, aqui nós temos a vida da bateria, né? As condições da bateria, então, são três células, em cada uma dessas células está essa quantidade. Tá? Remanescente, a quantidade remanescente está sendo replicado aqui, tá bom? Então, tem 28% ainda disponível. Carga total e capacidade total, nós temos 1342 mAh, de 4.655 mAh, tá certo? Ciclos, 10 ciclos, ou seja, essa bateria já foi carregada 10 vezes. Basicamente é isso, tá, pessoal? Que mais, que mais? Nós temos aqui, Temperature. 28.1 graus e está normal. Se caso a bateria estiver muito quente, ele vai mostrar aqui a normal, tá bom? Nesse caso aqui está normal, 28 graus, tá certo? Overdischarge times. Nossa, arregacei no inglês. No overdischarge, tá bom? Então, quando você for comprar um drone de segunda mão, coloque a bateria e veja isso aqui, tá? Se teve alguma overdischarge, que no caso aqui é assim, quando você deixa descarregar abaixo do limite de segurança, tá certo? Tem que reparar isso aqui. Low Battery Warning. Então, aqui, ó. Clicou aqui, eu posso selecionar o quanto que eu quero que aconteça isso aqui que está acontecendo, tá vendo? O que está piscando lá? E ele vai mostrando aqui também depois. Eu coloquei em 30%, que é uma quantidade bem, assim, tranquila para você ser avisado e você pousar com segurança do seu drone, tá bom? Eu vou deixar em 30% mesmo. Return to home when battery only enough for RTH, ou seja, return to home, retorne para casa quando a bateria estiver apenas disponível para retornar para casa. Sim. Deixou e não, o que vai acontecer? Se eu deixar assim, ó. A bateria, quando chegar no limite máximo de ela conseguir, do drone conseguir voltar para casa com segurança, com a quantidade de bateria de carga remanescente, se eu deixar, ou melhor, se eu deixar assim, ó, azulzinho, o que vai acontecer? O drone automaticamente vai voltar para o ponto que você decolou. Se tiver assim, ele vai mostrar aqui em cima na barra de bateria, só que o drone vai simplesmente, ele vai ignorar isso aqui, tá bom? Então ele vai chegar assim, se você quiser continuar voando, você vai continuar voando, tá bom? Então isso aqui, se você quiser fazer um ultra long range, você tem que desmarcar essa opção aqui. Eu vou deixar marcada. Landing when battery only enough for landing. Então, mesma coisa daqui, aqui acontece a mesma coisa, tá bom? Então, se por exemplo, aqui é hiper perigoso, tá? Deixar em off aqui, tá bom? Porque, se você deixar em off, a bateria chegar no momento que estiver descarregado totalmente, o drone vai desligar e vai cair igual uma pedra, tá bom? Do jeito que está aqui, o que vai acontecer? O drone está voando, a bateria vai chegar no limite, se eu quiser forçar ainda a continuar voando com o drone, ele não vai deixar. Ele vai falar, não, eu só tenho 1% de bateria e eu vou pousar agora onde estiver. É isso. E aqui você altera as configurações de fábrica, para as configurações de fábrica. Aqui são o restante, né? Fly records. Então, são os fly records, tem todas as informações. Total de distância em quilômetros, total aqui de tempo de voo e total de flights, de voos, tá bom? Eu posso fazer, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai ficar sincronizando a quantidade de tempo que eu selecionar aqui, lá no... Quando você conectar na internet, o Wi-Fi, ele vai mandar essas informações aqui, igual eu estou mandando agora sem querer, estou mandando lá para o site da FIMI. Isso aqui é legal, por exemplo, quando você for comprar um drone de segunda mão, você selecionar essas informações, tá bom? Então, é interessante, beleza? Eu vou deixar aqui, ó, para um mês, beleza? Aqui, ó, flight list, ele vai mostrar todas as informações de flight, ou seja, a data, a hora e o... A data do dia, né? Dia, mês e ano, da direita para a esquerda. A distância voada, a duração de voo e o tamanho aqui do arquivo que foi... Do tamanho do arquivo que foi gerado. Isso aqui não é de imagem captada, não, pessoal. Isso aqui é o arquivo que foi gerado das informações de voo do drone, tá bom? É a famosa caixa preta aqui, o black box, tá bom? E aqui eu posso apagar essas informações aqui, tá bom? Certo, então? Map. Então, nós temos o tipo de mapa, standard e satélite. Então, standard é igual eu mostrei agora há pouco, vai aparecer apenas as ruas em forma de desenho. E satellite, ele vai aparecer o quê? Vai mostrar aquela imagem, sabe do Google Earth? Você consegue ver os carrinhos e tudo mais? É aquilo lá. Map. Google Map ou eMap. Google Map é o mais utilizado. eMap é uma outra provedora de mapas. Unit. Métrico e Imperial. Tá bom? Eu deixo em métricos para poder mostrar essas informações aqui em metros, tá bom? Se clicar aqui em Imperial, ele vai mostrar a altura em pés e a distância em pés também, tá? E aqui vai mudar para milhas por hora. Eu vou deixar em metros. Firmware update, vai fazer um update. Você pode clicar aqui toda vez que aparecer um update aqui, ó. Ele vai mostrar aqui e você vai clicar aqui em update. Vai estar branquinho aqui. Você faz o update. Ele vai fazer o download das informações da internet e vai jogar para o teu drone. maintenance mode, tá? Maintenance mode. Clicou aqui. Nós temos aqui o drone bar e sensors. Todos os sensores aqui, ó. Giroscopos, acelerômetros, etc. Todas as informações aqui. Pessoal, eu estou continuando aqui. Por favor, você está se chegando até agora. Por favor, se inscreva aqui na coluna. Pessoal, isso aqui é muito trabalho que dá para fazer esse tipo de conteúdo. Se inscreve também, por favor. Deixa um like também, pessoal. E compartilha através das suas redes sociais também para ajudar a coluna do Androne. Beleza? Gimbal Sensor. Essas mesmas informações agora, só que do Gimbal, tá bom? Mesmas sensações aqui. As informações dos três motores do Gimbal. O giro, etc. Isso aqui é mais para quem faz manutenção de drone. E o Flight Lock. Que são aquelas informações que nós tínhamos lá. Eles estão aqui, ó. Também. Tá certo? Então, são duas opções de Flight Lock. E você pode fazer o upload para a nuvem da FIMI, né? Por isso que tem que fazer o cadastro lá na FIMI, tá bom? Live. Nós temos o YouTube e Custom, tá? Aqui você tem que colocar o RTMP AdWords. Eu tentei, pessoal, fazer uma live através do YouTube e ainda não consegui. Tá bom? Mas quando eu souber, eu vou fazer... Se eu souber fazer esse esqueminha aqui, eu vou fazer também uma live usando o FIMI X8 também. Através aqui do nosso canal. Então, aproveite para se inscrever aí para não perder isso aí também. Que legal. Certo? Então, pessoal, basicamente, então, são essas informações aqui do FIMI NEV 2020. Beleza?